Olá pessoal, meu nome é Ana Clara e hoje eu vou mostrar as sementes que as minhas calopsitas comem. Quais são as sementes, Clara? São umas misturadas. É mistura, né? Deixa eu dar uma olhadinha que tipo de semente tem que elas comem. Aqui tem girassol, tá vendo? Tem painço, tem painço português também misturado, tem nabão, tem aveia, tá vendo a aveia? A mistura dela é bastante variada mesmo, as calopsitas adoram aqui. E os mandarins, vai comer o que? Os mandarins estão junto com a sua calopsita. Eles comem essas bolinhas aqui, ó. Os painço? Aham. Isso aí, eles gostam de painço. É bem pequenininho. Eles gostam de painço sim. Você gosta muito das calopsitas? Uhum. Gosta, né? Vamos mostrar um pouquinho, vamos? Vamos mostrar para o pessoal aí. Olha lá, colocamos o ninho para ela, né Clara? Uhum. Olha o ninhozinho dela lá, tá? A caixinha de ninho, né? Olha aí. Ela já estava entrando ali hoje que eu vi. Daqui a pouco ela está botando aí. Olha lá, tem o ninho do mandarim, né Clara? Inclusive tem o mandarim lá dentro. Não sei se dá para pegar daqui. O mandarim está deitado lá dentro, olha lá. Chocando os ovinhos lá, apesar que tem dois filhotes lá. Já tem dois filhotinhos lá, sabia Clara? Aqui um dia vai ter morador novo aí. Né? Então, já mostrou a alimentação dos seus calopsitas, né? Agora o que você vai fazer? Vai dar um tchau para o pessoal? Tchau, gente. E se inscreva no canal, tá? Um abração para eles. Um abração. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.